Sejam muito bem vindos ao episódio final de Minecraft UFC Medieval Hoje vocês vão ver a minha batalha contra o Waymine Que se não for a mais épica, foi uma das mais épicas de toda a temporada Se eu ganhar hoje, eu literalmente vou ser um dos únicos que estão invictos aqui Ganhando de 2 a 0 sem ter perdido nenhuma batalha até agora Porém, isso só vai acontecer se eu conseguir ganhar hoje Na semana passada, eu já consegui ganhar do Nono Porém agora, a cada semana que passa, fica mais difícil Esse modpack eu joguei por mais de 6 dias e 13 horas em 2 semanas Então eu joguei muito pra finalmente eu poder chegar em vocês e falar Hoje vocês vão ver uma batalha épica do Lajota Sensei Obrigado por tudo, todo o carinho, amor e apoio que vocês me deram durante essas 2 semanas E eu prometo que eu vou dar o meu melhor Bora pra guerra! Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz E sejam bem-vindos ao último episódio de Minecraft UFC Medieval Hoje é o dia que nós vamos fazer, ó, PVP Seguinte, hoje eu vou falar um resumão bem rápido Vamos encantar nossa espada, vamos encantar nossa armadura E vamos ficar prontos pro Tatakai Mano, hoje é dia de guerra, hoje é dia de batalha contra o Waymine Ó, tô com a roupa aqui, ó Aqui ó, gente, Tatakai Logo de cara, já queria pedir pra todo mundo que acompanha essas 2 semanas de Minecraft UFC Medieval do Mano Lajota e gostou Deixa o gostei aí no vídeo, deixa eu gostei que é muito importante Se inscreve no canal que amanhã começa a nova temporada de Minecraft UFC também E que torçam por mim, mano Espero que eu ganhe hoje dando seu resultado porque ainda não foi a batalha Mas espero muito ganhar, então torço por mim, galera E bora Como hoje é dia um pouco louco, tem que trairardar, mano E eu tive que sair e resolver umas coisas fora de casa Tô aqui, ó, a água E comprei café também, comprei café Aqui, ó, meu nome aqui, ó, sou eu, Luiz Tá ao contrário, né? Aqui, ó, meu nome é Luiz, Luiz, café, café, gente Tem que tá aqui, ó, no 200 mil por cento No último episódio, pra quem não tá ligado Eu gastei horas da minha vida, tipo, muito tempo Pra fazer tartaruguinhas Eu já fiz elas e essas camas de tartarugas já estão com o Brunin Então a qualquer momento antes da batalha, ele vai vir pra gente entregar 16 maçãs do Note Agora o bagulho é Eu tenho que enganar meus itens Urgente E bom, por mais que eu já tenha um montão de Ultimate Elite Pra poder fazer as armaduras Eu tenho que pensar bem como que eu vou fazê-las Porque, exemplo Esse petróleo de Ultimate Elite meu Só de utilizar ele Eu já tenho mais 7.18 de armadura E já essa calça aqui que eu tenho Que dropou de mim mesmo, por sinal Ela me dá mais 3 de armadura e mais 4 de vida Eu quero ela também Também tem essa bota aqui que me dá um pouquinho mais de vida E esse capacete que faz o mesmo O meu plano é evoluir todas essas armaduras especiais Até o nível máximo Porque é com elas que eu quero batalhar Tá lindo, Carlinho, gente Carlinho veio me bater Tá lindo, não tem nem ar Vem, ele falou pra ele Tá bom Vai, galera Vamos aquecer nosso PVP com o Carlinho aqui Vai, Carlinho Me acerta, Carlinho Hack Carlinho não conseguiu me acertar Eu ia chamar de hack E bom, galera Como agora a gente vai ter que farmar muitas coisas O meu plano inicial agora É literalmente de farmar esmeralda É, como eu tô de parceria com a Pua Eu dei um alô nele aqui Pra ver se ele tinha esmeralda sobrando Pra poupar nosso tempo Porém, ele falou o seguinte Vai pra Alexandria Abre o baú E tudo que tiver lá é seu E não me explicou Não me explicou Vamos descobrir Então o que que a Pua aprontou, galera Tá Toma aqui a Alexandria Tá cheia de traia no chão Jogar fora aqui esses bagulhos Que a gente não vai usar Sempre que eu venho pra Alexandria Tá cheia de porcaria no chão E eu limpo É porque eu fico agoniado Se ficar cheio de sujeira Bom, toma aqui a Alexandria Limpei os lixos Pua, pô, trouxe a bancada dele pra cá E basicamente Uou Eita Tá Tá Bom, temos livros De acordo com a série no servidor Que a gente votou entre nós mesmos O máximo de proteção é 5 E durabilidade é 8 Então na teoria Eu vou precisar de 5 proteção 5 E pelo menos 2 durabilidade 8 Pra espada e tal Então vamos procurar aqui, vai Peso P na 4 é bom Vamos separar já Rebalde não pode Durabilidade 4 é legal Vamos pegar Ocult Averson Ele é bom porque ele ignora dano de magia Uh, o Cult Averson 3 é melhor ainda Beleza, eu tô separando aqui, gente Já consegui alguns livros legais Pera aí Pegar um baú aqui Beleza, já separei alguns encantamentos legais Nesse primeiro baú Agora eu vou separar de todos os outros Daí Aí é assim que eu conseguir algumas coisas interessantes Eu volto Mostro pra vocês Vamos ver se a gente consegue gastar esses 3.500 de XP Porém, eu ainda vou ter que fazer troca com o Villager Vai dar trabalho Ó, eu tô dando uma olhada aqui Eu tô com vários encantamentos Como durabilidade Ele só pode ir até o 8 Vamos pegar todas as durabilidades que eu conseguir Então ó, pega aqui todos Durabilidade 4 Aqui ó Pega todas as durabilidades 4 que der E pronto Mais que isso eu não fiz Então eu tenho que fazer tudo aqui agora Virar durabilidade 8 Eu vou dar 5 6 7 E vai faltar coisa É, eu acho que durabilidade no fim Eu vou ter que pegar com aldeão Já proteção Pode ir até o 5 Então é um pouquinho mais fácil conseguir proteção Tá bom Notícias boas Parece que a nossa encomenda de massa dourada está pronta com o Brunin Então antes eu vou só arrumar esses livros aqui de spliffing Só dei uma arrumada aqui na bigorna antes pra não dar problema Tá, na teoria, pelo que os meninos me falaram Eu jogo o livro aqui E vai virar proteção 5 Virou 2 Que ótimo Então com mais um só já vai funcionar pro que eu quero Tá Nós vamos ter que jogar mais uma vez aqui ó Proteção 6 Cai E vira 5 É isso? Ué, eu joguei o errado Tá, tem o proteção 5 Proteção 5 E um proteção 6 Agora virou 2, 5 né 5, 5 Boa, boa, boa Deixa eu arrumar essa bigorna aqui que ela não é minha né Tem que deixar arrumadinha Ah não, ela tá de boa ainda E aqui vai ser o baú das nossas armaduras Então ó Capacete Petoral Calça E bota Já tem todos com proteção 5 aqui Agora eu não sei o que desenrolar o resto Mas antes vamos lá falar com o Brunin Ô Brunin, caralho Eu tô na sua casa pra gravar tudo logo Calma aí rapidinho Eu acabei de entrar na mão de teste Já vou aí Beleza, estamos na base do Brunin Agora como ele tá ausente Vamos acordar ele Ele tá se mexendo Mas ele tá ausente, tá bom? Tá ausente Ah, ele voltou agora Ele voltou agora Mais uma pra voltar mesmo E aí Brunin E aí Brunin E aí Brunin Você falou da nossa aliança Aliança A triliança Triliança, caralho A tua LG E Cortox Cortox, cortox Não, não Eu contei pro pessoal E Brunin Você não tem noção Foi mais de 7 horas AFK E mais de 4 horas Trabalhando manualmente Pra conseguir essas tartaruguinhas Diz que deu certo Eu fiz automática Eu fiz automática Mas mesmo assim é demorado Tá, ok A gente tava no lado errado Não, não, não É que cada ouvinte Tartaruga Demora, tipo, numa média 7 noites do Minecraft E dentro do servidor Que todo mundo dorme Ai, muita trabalheira Enfim, você conseguiu as maçãzinhas aí, né? Mas valeu a pena? Não sei Eu vou descobrir agora Pronto Eu sei que você já tem uma E como a gente só pode levar pra 16 Eu não gastei recurso na tofe Só o essencial Não, não, tá safe, tá safe Foi uma ótima trilhança aí Espero que a gente faça isso mais temporadas Eu também espero Deixe que eu não quero contar você Tamo junto Pera aí É que você tava eficaz De te bater aqui, entendeu? Ok, falou Falou, 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 falou Sai, não bate não, não bate não Então, dos nossos itens secretos Pra batalha Está pronto Como na regra do servidor Só diz que a gente só pode levar 16 maçãs douradas Eu vou levar 8 em uma mão E 8 em outra Daí caso ele acerte o número Eu fico com 8 ainda Ou caso ele erre Eu tenho 16 Ô, JotaCraft Eu posso usar até proteção 5 Proteção normal Mas e proteção contra projetos, etc? Posso usar qualquer nível? Cara, eu acho que você Pela Eu não proponho essa regra Só que como vocês limitaram P5 Eu acho justo limitar tudo P5, né? Entendi, entendi, entendi Obrigado Nada, pô Bom, como vocês viram Eu conversei um pouco com a DM Então vamos fazer Do jeitinho legal aqui Proteção 5 em tudo Tá, e um bagulho que eu queria testar É jogar mais de um livro de uma vez Será que funciona? Não Bom, aqui ó Proteção contra projetos 5 Proteções contra projetos 5 de novo 2 contra explosões Mais 2 contra projetos E mais 2 contra explosões Então já temos 3 tipos de proteção No nível máximo permitido Então temos proteção normal Projetos, explosão E falta qual? Fogo, fogo, fogo Bom, proteção contra fogo 6 Eu só tenho 1 Eu tenho 1 4 aqui Será que eu tenho mais? 1 4 só? Nossa Consegui mais 1 proteção contra fogo 6 Tamo feito já Beleza Dropa o contra fogo aqui Boa, mais 2 aqui E foi Todos os tipos de proteção Nós temos agora Bom, o espinhos Ele vai até 4 Porém, eu acho que espinhos É um bagulho que degrada Muito a armadura Por mais que seja bom Tô pensando em levar espinhos Em poucas partes Se bem que eu tenho um montão De espinhos, né? Ah, eu vou juntar Também aí Não, na real Olha Eu vou levar espinhos 4 No peitoral Que é coisa que dura mais Espinhos 3 Na bota, calça e capacete Que são os que estragam mais rápido Minha primeira vez na vida Que eu fico reparando A bigorna no Minecraft Sério O Okut Averson Vai até 4 Porém, eu acho muito difícil O E-Mine ir com encantamentos De magia pra cima de mim Então, eu vou botar o nível 3 em tudo Ele é mais por precaução Porque eu tô ligado Que ninguém tá investindo em magia Então, eu acho que ninguém, né? E agora, só falta Tanto durabilidade Quanto remendo Beleza Peguei o chapéu de palha Porque com ele Quando a gente for trocar Qual deu Fica tudo mais barato Mas, daqui a pouco A gente vai precisar De eu explico melhor Por agora, deixa ele aqui quieto Eu fui falar com o House E o House me arranjou Um montão de livro Que tem esses 1 bilhão de encantamento aqui Sendo a maioria deles Durabilidade E bom, se eu juntar eles aqui Vai dar durabilidade 8 Bom, é o primeiro de muitos Que nós vamos ter que fazer Na teoria, se eu jogar essa bigorna aqui Ele vai separar Como que é? Ele separou certinho? Será? Vamos ver Separou! Que da hora! Temos aqui o primeiro Durabilidade 8 O primeiro Enfim, agora vai ser um processo Da gente ficar fazendo cada vez mais Então, aqui ó Pega aqui ó Durabilidade 5 Com durabilidade 5 Fica 6 Com mais 6 Fica 7 Com mais 7 Fica 8 O 8 a gente quebra aqui Separa ele Repara a bigorninha É óbvio E durabilidade 8 Peguei mais alguns aqui Vamos lá E durabilidade 8 Mano, eu tô pegando A mãe desse bagulho aqui, né Vem aqui com durabilidade 8 Bota ele aqui E só falta 1 Tá Junta 2, 5 Pra fazer um 6 2, 5 Pra fazer um 6 Que junta Faz um 7 E aqui faz mais um 6 Ih, faltou um livro Eu preciso de mais um durabilidade Mano, será que eu encantar um livro Vem durabilidade, mano? Será que eu tenho sorte pra isso? É Encantei, encantei, encantei E não veio Eu vou tentar arranjar ele por aí E daí eu volto Calma aí Beleza, galera Consegui, ó Durabilidade 4 Com outro Durabilidade 4 Com outro durabilidade 4 Será que eu quebrei uma bigorna? Enfim Temos aqui, olha Durabilidade 5 Com durabilidade 5 Vai dar durabilidade 6 Com outro durabilidade 6 Dá 7 Com outro 7 Ele vem e dá durabilidade 8 Mano, tem tanta encantamento nesse livro Que é até difícil entender E agora só falta a fileira de remendo Porque vai que a gente ganha XP lá E aqui embaixo vai ficar o peso pena Que ele é só na bota Bom, já que o Apu tá aqui fazendo os itens dele Ele deve tá bem focado Só deixei uma vizinha aqui Só pra ele não pegar nenhum livro daqui, né? Porque senão eu vou ficar sem Enfim Agora eu vou lá Arrumar livros de remendo Bom, tamo aqui na base do Kotox O que nós temos que fazer agora É botar esse chapéuzinho de paia Ativar o chapéuzinho de paia O Bruninho falou Que nós pode pegar a esmeralda Então vamos pegar a esmeralda dele Ele falou pra deixar ele só com o meio pack Que já tava bom Então, valeu Kotox Parceria top Agora nós temos que descobrir Onde que tá o semendo Deixa eu perguntar na cala aqui Que é mais rápido Ô Bruninho Onde que tá o remendo? Aqui fora Bom, falei com o Bruninho Ele falou que o remendo está aqui fora Aqui ó, remendo Uh, tá baratinho Só tem que pegar livro Pera aí Um, dois, três, quatro Na hora de eu comprar As ferramentas de combate Eu também faço Mas por enquanto Vamos com a casa de defesa Nossa, aqui é meio escuro Sem visão noturna, né? Primeira vez que eu venho aqui assim Enfim Esse mais ou menos É o baú das minhas armaduras Cada linha representa uma armadura Meu Deus, quanta coisa Bom, eu vou arrumar meu inventário aqui rapidão Pra gente poder fazer isso agora Bom, vamos começar juntando os livros, beleza? Essa primeira linha aqui é o primeiro livro Tá Por algum motivo que eu não sei O Okut Aversion não pode ir Então já vamos excluir ele de todos Primeiro livro está feito Segundo livro está feito também Terceiro livro está feito E por último, mais ou menos importante Quarto livro Cara, tá ficando da hora E mano, a gente conseguiu gastar Mais de 1500 níveis com isso Caracas Beleza, gente Ó, separei tudo aqui, ó Eu vou usar essa bota Com essa calça Com esse peitoral Com esse capacete A calça Eu vou ter que esperar usar A Demiru vira e tirar Essa indestrutiva Que ele não pode Mas ele tira de todo mundo que tiver E daí depois que ele tirar Eu vou literalmente Upgradar tudo pra nederita Eu vou juntar primeiro Depois nederita E depois o timirita em tudo Legal, né? Enfim Daqui a pouco eu volto Depois que o Ademiru fizer isso Beleza Falei com o Ademiru aqui E vai ser arrumado Depois da minha calça Então eu posso dar upgrade nela Sem medo Então, bom Vamos começar a dar upgrade em tudo, né? Primeiro vamos começar Com essa botinha aqui O nome dela vai ser Botas do Lajota Sensei Nossa, olha que da hora Uh Quente, 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 quente Agora a cueca do Lajota Sensei, né? Essa aqui nem dá pra ver tudo aqui, mano Essa aqui é bom E o meu peitoral A gente merita, né? Pouco brabo, pouco brabo Qual que vai ser o nome Do nosso peitoral, mano? Mano, o nosso peitoral Vai ser embaçado Porque nós vai estar embaçado Não, vai... Eu não sei escrever embaçado Então vai ser Moletom do Lajota Sensei Porque tá frio esse jeito Então vai ser o moletom E por último Mas menos importante Vai ser o headset, né? Do Lajota Sensei Agora a gente vai dar upgrade de tudo Pra Nederita E pra depois O Timerita E como eu não tenho As bancadas de Nederita Vamos usar nos outros, né? Por que não? Então vamos lá Nederita em você Nederita em você O Timerita em você O Timerita em você E em você Será que tá da hora? Ah, e antes da batalha Eu ainda por cima Tenho que balancear A minha alimentação, galera Porque se eu balancear A minha alimentação A gente ganha vida extra Enfim, deixa eu testar isso aqui Tá top, hein? Diz que eu tenho que arrumar A alimentação ainda, galera Vamos pedir pro Nederita Me dar um tapa Vai, vamos ver, vai Me dá um hit com espada Vai, Nederita Vamos ver Ele me deu um hit com a espada E eu não perdi nada Vamos perguntar se ele tem alguma mais forte Meu coração O bagulho tá bom Meu Deus do céu A minha armadura foi um sucesso, mano Estou animado É, tá na hora de fazer a espadinha do Mano Lajota Deixa eu rapidão aqui, ó Lutar meu inventário Vira aqui pegar uma XPzinha pra arrumar, né? Aí arrumamos tudo Mano, que da hora Eu tô muito feliz Enfim Agora vamos desenrolar os encantamentos da espada Porém Como hoje é o vídeo da batalha E eu não quero enrolar muito Eu vou dar uma organizada aqui Eles são poucos encantamentos Vai ser afiação, remendo e inquebrável Somente isso Eu vou juntar eles E daí daqui a pouco eu volto Galera Finalmente Nós dois terminamos aqui de fazer os itens Deu um certo trabalho Eu mudei minha estratégia uma vez No meio do caminho Mas eu acho que tá de boas Bom, deixa eu botar um Durabilidade aqui no Escudão do Lajotão E agora eu vou mostrar pra vocês A minha estratégia final Beleza A minha estratégia se consiste no quê? Vai ser dois Warhammer Com afiação 7, remendo e durabilidade de 8 No qual eles têm 50% de chance De varar na armadura e dando um dano bem alto Um Machado com afiação 8 Durabilidade de 8 também em remendo Pra atacar a escuda e quebrar a armadura rápido Caso a batenda esteja demorando muito Dois escudos Não preciso explicar muito o porquê Com alguns encantamentos de escudo aleatórios Que eu descobri Oito maçãs do Note em cada mão Se eu conseguir manter as duas E 16 Então vai dar um bom bagulho Um cinto do caçador No qual ele tá na hotbar Que eu posso perder ele Caso aconteça Que ele deixa o meu cachorro mais forte Que eu vou levar a pijama pra batalha Não evolui ela muito Mas vou levar ela pra batalha mesmo assim Bloco Porque bloco sempre me ajuda em batalha Duas garras pra eu bater extremamente rápido Qualquer coisa Por causa que exemplo Quando eu tô com esse Warhammer na mão Beleza Agora se eu estiver com o escudo Ele vai me deixar lento Olha Ó, fica no saço 3 E daí se eu botar as duas garrinhas Eu vou ficar de boas E um colar reflexivo Que aquele do escudo Que vocês já viram com todo mundo da série Tá bom Arrumei ele aqui Tudo certinho Daqui a exatos 26 minutos Vai ser a batalha Então nesse meio tempo agora Eu vou começar literalmente A andar A ajudar quem precisar de ajuda E comer Eu preciso literalmente Melhorar toda a minha alimentação Pra ganhar mais coração de vida Bom Agora o bagulho fica sério Vejo vocês Na batalha É gente Está chegando ao fim Agora A gente vai entrar na arena Vou ver ela pela primeira vez E vai ser um bagulho engraçado Vale lembrar Que eu já arrumei toda a minha dieta Já tô com todos os meus itens no inventário Então basicamente A gente já tá com 56 de vida Tamo forte Bom Eu gostaria de dar um adeus A nossa família de casinha Muito legal Foi muito bom fazer ela Morar aqui Ter essa vilinha aqui Ter minha ex-sona bonitinha Morar perto dos meus amigos Não vou mentir não Foi duas semanas incríveis Muito obrigado a todos mano Vou dar uma última olhada aqui em casa A pijama vem junto Que ela vai pra batalha Na real tem que dar uma Ela come cenoura? Gente esqueci de fazer comida Esqueci de fazer comida pra ela Vou esquecer de fazer comida pra ela Vou esquecer de fazer comida pra ela Vou dar um pouquinho de carne Pra dar pra pijama Vamos alimentar ela E daí a gente vai ver A nossa reação na arena Pela primeira vez galera Bom A servidora vai reiniciar Então já voltamos Bom Vou a última vez Em Alexandria Só pra dar os últimos Tapem mob aqui Só pra recuperar Qualquer coisinha que faltar Na armadura Isso Tá Bora pra casa Deixa eu conferir a última vez 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 E mais 3 artefatos E armadura Tá tudo certo Tô levando várias bugiganga Pra ficar brincando Enquanto isso As outras lutas Comidinha Blá, 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 blá E Chegou a hora Vamos lá Pijama Vamos mano Vamos se esforçar Não se cobra muito Você é um cachorrinho feliz E você vai imaginar essa batalha Ó me dá até carinho Ela tá feliz também Bora Vamos ver como que tá essa arena Ih Uou Uou Vem cá pijama Vem Fica aqui fofa Bom galera Tem vários ADM aqui Várias pessoas Estão olhando aqui o servidor Eu quero dar uma olhada aqui Nessa arena Muito provavelmente Muitas partes delas Vocês já viram lá no Lá no trailerzinho Mas eu não vi nada Uou mano Isso daqui tá muito da hora Caraca Enfim Como ninguém foi pra lá ainda Não sei se pode Então é o seguinte Eu vou desmutar Vou falar com a galera aqui E quando eu puder Eu vou pra lá Mas Temos alguns avisos bem legais Olha que interessante mano Afinal Os 20 mil do prêmio Não vem sozinho né Então pessoas Estamos reunidos Para o segunda Fase do campeonato Minecraft UFC Dessa vez Nas batalhas medievais E aqui temos Todos os participantes Em ordem Com a pessoa Que eles vão lutar Então Lofax e Apu Deletinho e House Forever Spreysson e Bruninho LG e Emile Guida E Vinicius XIV E que vença Os melhores Galera Antes de começar As nossas batalhas A gente queria falar Pra vocês Dos nossos patrocinadores O nosso primeiro patrocinador É a Enxada Roche Pra você que também Tá querendo jogar Minecraft com seus amigos É muito simples Basta você entrar No site da Enxada Roche Que eles vão te dar Todo o suporte Pra você criar O seu servidor de Minecraft E poder jogar Com seus amigos E se você utilizar O cupom UFC Você vai ter 10% de desconto Na compra do seu servidor Nerdacubo É um clube de assinatura Que envia todos os meses Uma caixa temática Diferente Relacionada Ao mundo geek O valor por caixa É a partir de 89 e 99 Mais o frete Mas você pode optar Por planos mensais Trimestral Semestral Ou até plano anual E na caixa Vem sempre Uma camiseta E de mais 4 a 6 itens Que vale mais De 150 reais Em produtos E se vocês usarem O cupom UFC Vocês vão ganhar 25 reais De desconto Na sua primeira assinatura É galera Já botemos isso aqui Pro cheque contra a imagem Tomara que dê tudo certo Vamos ver E aí meu Calvim Você tá bom? Tá pronto Calvim? Ah melhor agora Na sua presença cara É aí ó Tá E aí Wiley Hoje quem escolhe primeiro é tu Pode falar O cara tô se bloco Mano tô com medo Vai fazer ponte aqui Que isso O carro vai fazer trap Fazer uma casinha Fazer uma casinha Que isso Eu escolho o número 2 Escudinho 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 Aqui ó Dropou? Foi? Foi Que invisível Tá E agora É o seguinte mano Teu nick tem 6 letras E é por esse motivo Que eu vou falar 5 Nunu 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 Ai tadinhas delas Tá bom Deixa eu ver se meu cachorro Não pegou nada aqui Tá Você tá de boa já? De boa não mano Eu tô nervoso Que eu tô cagando Minha mão tá suada Minha mão tá suada Quer dar o selinho da amizade antes? Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Calvinho Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Só queria beijar ele que ele sai correndo Aquele UFC lá que o cara foi deu um beijinho no ou depois tomou um murro e foi nocauteado Caraca Não, não quero ser nocauteado não Agora o Heimani vai com raiva pra cima agora Bom Espio tá aqui comigo Eu e meu cachorro tamo pronto Eu quero que o maior gladiador aqui da Todacal narre pra gente fazer o 3, 2, 1 Carlin, é contigo, vai Vocês estão prontos, crianças? Estamos, Carlin 1 2 3 Bora aí, vai, galera Bora, bora Ele tá parado, eu tô com medo Nossa, mas o meu cachorro não tá, rapaz O cachorro morreu já, vai Caraca, caraca Por que eles estão sem ninguém pra mim? Estão sem fim Ixi, essa aí tá acirrada, hein, galera Olha isso Devido de PVP mesmo, hein Por muito tempo, pois Foram jogadores de impactions Mano Olha isso Cara, não acaba Não acaba Olha isso, olha isso Essa característica do batalho no LG Oh, parece que eles estão dançando, não Um empolado pro outro Caraca, mas só tem aquele aqui Caraca Vai, Mano, vai, Mano Os dois nem palos, acho que tem que ter uma concentração Eu tenho que ter uma concentrada mesmo, eu tenho que ter uma concentrada Essa batalha tá impossível Olha isso Acabando um pouco É a batalha que eu tenho Mano, eu tô fazendo cena de cinema aqui, hein Hoje, galera É o dia pra separar os meninos Entre os homens Pô, eu vou no banheiro e fazer uma comida aí pra mim já Foi mal, foi mal, gente Gente, bota a Time Naboro aí na batalha Que combate é esse, cara? Na cama, gente Batei a mão do que vai, hein Vai, que bom Oitado do editor que vai ter que prolongar a música até acabar Olha isso Ademiro, Ademiro, pique de mil reais aí pra dar um barro aqui no LG Bora, bora A proposta Ainda mais Ainda mais Ainda mais Ainda mais Eu leio não Mano Eu tô 200 pra dar aqui no Neymine 200 pra dar aqui no Neymine Ih, rapaz Vai, Léo, vai, Léo Pô, mano É a mesma sanzinha do que com fome, tá ali de mim Eu também tô com fome pra caramba Eu acho que é o... O Neymine sabe em PVP, esse que é o que mais atrapalha Não tem nada, mano Parece que eles tão dançando pós, né O cara tem 20 mil cú no High Pitzel Respeita Não, o cara tá psico, né Que isso Eu acho que é agora, hein Eu acho que não é agora, não Não, tinha uma cena Primeiro que quebrar a armadura Será atacado Armadura infinita Nova guerra Pô, o escudo é OP, o escudo é OP O escudo é bom Pô, a armadura é imortal, né, velho Não quebra nem que a vaca tuça A armadura tá... tá osso, velho E esse em quebrava os 100 Deletinho, o que você está achando do combate entre LGGJ e E-Mine? Mano, eu estou sem voz Eu estou aqui, ó Ovorossada Ovorossado Incrível... Incrível participação Perfeito Carlinho, o que você acha do combate entre Super Elzão e Deletero Gamer? Eu tô de boca abrida, velho Boca abrida Carlinho, ae, caralho Ae, caralho Ae, caralho Dá, caralho Tamburou o combo Agora o dano pra acabar lá Que tá Trapa ele, trava ele Trapa ele Poção de força Eu acho que é agora Eu acho que foi... só correndo Meu Deus, virou... fortnite É O DREAM BRASILEIRO! Não, que ele tomou poção, ué! Ah... O cara montou um negócio ali... O cara tá construindo uma casinha no meio da arena. Nossa, ó... Ele vai sentar um super leãozão, é isso! Tá de brinquedo e timim, véi. É agora, é agora. Que isso? Os dois tão conversando ali tranquilamente. Ah, que negócio tá tenso, véi. Mano, só pode dizer que é pra lá. É luta de pvpzeiros, mano. Eu disse o que eu tô falando, ó. Eu falei que tava com medo de Kegosren, e vocês não acreditaram? Porque, mano, o moleque sabe a mesma coisa que eu. Tudo que eu sei, ele sabe. Literalmente tudo. Vai, LG, eu concluio você, LG. Você é o Kratos. Eu sou. Aê, foi a bota! Quebrou a bota! Queê, ele tava isolado! Meu Deus! Mas pode ter quebrado a LG, só que ele tá escondendo. A minha não tá escondendo, não. Eu coloquei pra mostrar. A minha eu coloquei pra mostrar. A minha eu coloquei pra mostrar. Eu nunca vou saber quando a LG quebra. Ué, não tá mostrando, não? Não. Mas não quebrou nada, não quebrou nada, hein, Mayne. Não quebrou nada. Eu aviso. Eu não achei, Mayne. Não quebrou nada, não quebrou nada. Vai, Mayne. Vai, Mayne. Vai, Mayne. Vai, Mayne. LG. LG. Uuuuh. Minha mão cansou! Minha mão cansou de clicar! O que você trouxe o composto ali? Só pra eu saber. Aê, foi a Casta e Mayne. Só sobrou o peitoral. 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 Só o peitoral. Não. Vai, Mayne. Vai, Mayne. Vai, Mayne. Ei, Irmandade, caralho. Bora, gente. Vai, Irmandade. Uuuuh. Bora, caralho. É tudo maluco. É doerente. É tudo maluco. Quebra tudo. Foi, foi. Agora, Mayne. O que é isso? Mais ou mais ou menos. Ai, Mayne. Meu Deus, que é muito difícil. doerente Co klarz Minha mão ta doendo. O que é isso? Oi, Mayne. Oi, Mayne. Eu não sabe que não estava descrição da minha armadura mas... Então. Só pra deixar claro, não quebrou nenhuma, tá bom? Agora tá aparecendo? Ah, agora tá, agora tá. Tá, foi mal, meu irmão. Eu não sabia, mas se quebrar, eu ia gritar e avisar, tá bom? Acabou a chance de eu ir sem armadura. Segundo round? Tá. Que que é a armadura? Vamos, segundo round. Que eu vou comer esse cara no segundo round. Bora então, irmão. Quero ver sem o espirro. Caraca. Pô, chagado demais, mano. De batalha, mano. De batalha. Alguém faz os três, dois, um aí. Três, dois, um. Come pau. Bora, irmão. Cara, meu Deus. Endgame. Vai com força. Eita. Mano, olha a bundada que ele me deu. Eu fui pro outro mapa com essa bundada. Cara, bundinha. Caraca, cara, horrível. Tá batendo na mão. Tá batendo na mão, velho. Aqui, ó. GG, mano. GG, mano. Ó, eu vou explicar pra vocês o motivo da armadura dele quebrar e a minha não. Por mais que ele tava com a ferramenta igual, ele tava dividendo com o escudo. A minha prioridade era usar uma ferramenta que batia mais rápido e bater atrás que o escudo não defende. Daí mesmo não tomando dano, a armadura dele quebrava antes. Fala mesmo, foi demais. Daí foi isso. Eu tô cansado. Caraca, hein? GG, mano. GG pra caramba. Mano, você tá com Deus. Na moral, mozão. Foi uma batalha surreal. Minha mão tremeu. Tá suada, tá doendo. Foi da hora, mano. O que você achou? Mano, foi frenético aí, insano. Combo dos dois lados aí, mas aí... Merit seu aí. Foi brabo, mano. Foi brabo. Sim. Vale lembrar que, mano, eu e Eimane, é literalmente os dois melhores do PVP e sempre tem um lado bom depois de uma batalha. É que a gente pode... A gente jogava um pouco junto. Agora a gente pode jogar mais ainda, né, mozão? É isso, mano. Agora é best friend forever aí. Verdade. Fazer várias alianças aí e colaborar pro resto dessa sériezinha aí. É, foi da hora. Mano, Eimane, de verdade, honra pra caramba poder lutar com você. Eu não achei que eu ia ganhar. Tô muito feliz com o resultado e muito agradecido por você ter dedicado o seu tempo aí pelo jogo pra fazer uma luta da hora, mano. Obrigado do fundo do coração. Mano, só uma pergunta, velho. Se ele conseguiu levar quantos capirutos? Eu levei as 16, sobrou 9. Aqui é uma armadura, capiroto, escudo e o que eu usei. Eu usei o machado, mas bem pouco. O machado, o meu plano era o seguinte, quando você estivesse com o escudo, se fosse aquele... Não esse escudo que você tá, mas se fosse com o escudo de última etirita, eu conseguia dar um cooldown maior e quebrar ele mais rápido. O escudo era caso se fosse com o escudo de última etirita. Daí como você não foi, o Warhammer, tipo, ele não mata muito bem quem tá forte assim, mas quando você dá hit pelas costas, ele quebra muita armadura. GG, mano. É isso. Essa maçã do Nether que você foi é da hora? Mano, é péssima, velho. Sério? Mano, eu fiquei com fome, com lentidão ali, aí eu não consegui te finalizar, tá ligado? Ela tem vários debuffs. Umas duas vezes lá que você ficou com 10 de vida assim na tua cabeça, sabe? Sim. 12, 20, aí você corria lá pra tomar poção e tal, comer maçã e não dava pra eu te continuar criando por causa da lentidão. Se tivesse maçã igual a minha, tu tinha matado, né? Mano, essa maçã cagou, eu não sei se eu teria vencido. Mano, mas essa maçã do Netherite cagou ali, tá ligado? Mas foi no detalhe, foi da hora pra caramba. Mozão, tamo junto. Selinho, ó. Selinho da amizade. Agora foi, né? É isso, mano. É nóis. Tamo juntas. É isso, mano. Perfeito. Mas é isso, pessoal. Duas vitórias consecutivas. Meu Deus, eu tive duas batalhas até agora que foram extremamente difíceis. Graças a nós. Graças ao esforço. Graças a Deus, conseguimos ganhar. Daqui pra frente, cada vez vai ficar mais difícil. Muito obrigado a quem me acompanhou. Torceu por mim ou algo do tipo. Tamo junto demais. E amanhã sai o episódio da nova temporada, beleza? E é isso. Que é o La Jota. TATAKAI! Ganhamos. Vejo vocês amanhã na próxima temporada. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o gostei. Se inscreve no canal do Malajota. E é isso. Vejo vocês amanhã. É nóis. Falou. E é nóis. E é nóis. E é nóis.